Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Karina, sou jornalista do jornal Meio e Mensagem. Bem-vindos ao painel O Poder da Criatividade no Marketing e Entretenimento. O diretor de marketing da Netflix, Thiago Lopes, vai falar sobre a troca de conhecimentos entre o entretenimento e a publicidade e como as duas indústrias estão buscando inspiração para desenvolver e inovar seus negócios, sublinhando a aprendizagem da publicidade na construção de conteúdo e do entretenimento com estratégias de lançamento adotadas pela mídia digital e social para transformar filmes e séries em partes da cultura pop instantaneamente. Para a gente bater um papo sobre isso, eu convido ao palco a Alessandra Blanco, diretora de estratégias digitais da editora Globo Condenaste, Hugo Vieira, diretor executivo de criação da AKQA, Roberto Martini, CEO global e diretor-chefe de criação da Flag, e Thiago Lopes, diretor de marketing da Netflix. Bom dia, gente. Obrigada a todos por estarem aqui. Eu acho muito interessante a gente ter essa composição de players muito diferentes e de mercados que têm trabalhado em muita simbiose mesmo. A gente vê que o marketing de entretenimento está mudando muito com as formas como as pessoas consomem conteúdo. E isso muda toda a dinâmica de trabalho de vocês do ponto de vista de timing, do ponto de vista de olhar sobre conteúdo e mídia, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês para a gente começar. Como que vocês acham que essa convergência da indústria de publishers, de conteúdo, de entretenimento, ela afeta o trabalho de vocês individualmente, né? Quer começar? A gente tem perfis bem diferentes, mas a gente arrumou um jeito de trabalhar juntos em algum momento, né? Todas as nossas carreiras se cruzaram, né? E, enfim, acho que num cenário novo, óbvio, trocar experiências e contar com pontos de vista diferentes do nosso é sempre muito, muito, muito bem-vindo. Então, acho que ter podido passar por esses últimos anos super misteriosos para a gente do ponto de vista de onde a comunicação estava indo e dividir essa jornada com outras pessoas com backgrounds diferentes foi super, super importante. Mas, na Netflix especificamente, a gente tem o benefício de ter um produto que é entretenimento, né? Que é diferente de você, por definição, de você construir uma marca de uma água mineral, por exemplo, né? Que foi uma coisa que a gente, em nossas carreiras, já teve que fazer, né? Ou isso exatamente, ou equivalente. Você está falando de entretenimento, que é um produto com o qual as pessoas têm uma relação muito íntima, né? E, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em construir hábito, pensa em construir equity, né? Pensa em construir valor. E, muitas vezes, você consegue modelar comportamento de um jeito muito eficaz, né? Você constrói uma mensagem bacana, encontra um insight legal e você faz a pessoa adquirir o hábito, né? De consumir aquele produto. Com entretenimento, fica um pouco mais difícil porque a relação das pessoas com o conteúdo é muito íntima e muito honesta, né? Por mais que a gente consiga fazer uma pessoa assistir alguma coisa, ela não vai gostar dessa coisa porque a gente construiu uma campanha legal, né? Existe esse momento de verdade que é você assiste, você gosta, né? Isso é relevante para você. Não importa o quão habilidoso a gente tenha sido, né? Para chamar alguém para assistir alguma coisa, no fim, tem esse momento de verdade que é odiei o que você fez, né? E a gente tem que lidar com isso. Então, acho que essa honestidade para lidar com o produto que a gente tem para vender e essa honestidade também para respeitar a verdade do consumidor que olha para a gente e fala não gostei do que você fez, para mim, é uma mudança fundamental nessa indústria em relação às indústrias com as quais eu trabalhei antes. Para você, Martini, e para o Thaler também, Hugo, como que é esse aprendizado da indústria de entretenimento, né? Do ponto de vista de outros players. Eu acho que, né? Nesses últimos anos, se fala muito sobre conteúdo, né? De que o conteúdo acaba sendo o rei desse jogo. E, no final, eu acho que o rei desse jogo sempre foi aquilo que é relevante, né? A gente fica tentando criar um ecossistema inteiro, né? Para empurrar mensagens e produtos e ideias, mas, no final, sempre ganha aquele que é mais relevante. E conteúdo sempre teve essa busca no final do dia, né? A gente tentar criar alguma coisa se conecte de verdade com as pessoas. Claro que a gente também está falando disso em outros lugares, em outras cadeias, quando a gente está falando de construção de valor na construção de um produto mesmo, de colocar um produto no mercado. Mas isso, né? Que existia toda uma outra cadeia de valor, mas conteúdo nasce dessa essência. Então, por isso que eu sinto que conteúdo tem se tornado tão relevante e tão importante. A gente estava falando antes um pouco que não adianta nada, né? Fazer todo o ecossistema funcionar perfeitamente se, no final do dia, a gente está entregando um produto que não é relevante. Dentro da... Isso acontecia muito com comunicação, né? Que é o lugar... Apesar de sentar em lugares de tecnologia, de produção, de... Enfim, de outras cadeias, mas comunicação é bastante parte do que eu faço no dia a dia. Mas se pedia muito para si... Que a comunicação agregasse valor a um produto. Isso é quase um palavrão hoje, né? Você não pode agregar valor a alguma coisa. Precisa criar alguma coisa que tenha valor. Então, é marcial esse movimento de tentar criar valor. Porque o consumidor, no momento zero, já percebe e já distribui essa informação se tem ou não valor. Isso pode dar muito errado se você tentar forçar uma ideia que não tem valor para frente. Então, acho que, para mim, e começando a trabalhar mais com entretenimento, com Netflix, Spotify também é um dos lugares onde a gente trabalha bastante, acaba se percebendo muito isso no dia a dia, nas relações que precisa ter valores, senão não faz sentido. Bom, a EGCN é uma editora, uma publisher, que tem hoje cinco marcas e a gente produz conteúdo. Então, é um trabalho ali diário, essa coisa de... A qualidade do conteúdo e o que interessa ao nosso consumidor e manter esse relacionamento muito próximo é esse desafio do dia a dia. E o que acontece é que, hoje, você tem múltiplos pontos de contato. Então, enfim, quando a gente fala de um publisher, antigamente a gente pensava em uma coisa muito... muito... careta ali. Hoje você tem mil maneiras de encontrar esse consumidor. Então, em algum momento é evento, em algum momento é diversos formatos de mídia ou o próprio encontro desse produtor de conteúdo diretamente com o seu consumidor. E, quando a gente fala de moda, que é a grande coisa dessas publicações da editora Globo Condenaste, isso se amplia de uma maneira que também determina o relacionamento que a gente tem com as marcas e com a indústria do advertising. Então, assim, a EGCN, como uma produtora de conteúdo, o conhecimento que ela tem e esse relacionamento que ela tem com esse consumidor, ela determina também não só o ecossistema de produção, mas todo esse relacionamento com as outras marcas. Eu ia dizer também que entretenimento não deixa de ser um produto e nós temos que olhar para isso como dessa forma. E Netflix, no caso, nós trabalhámos, foi o nosso primeiro cliente e um dos maiores desafios desde o começo era como é que tinha criado conteúdos criados lá fora e como é que nós tornávamos relevante para a realidade do Brasil. Então, nós temos que criar uma história quase que seja um gancho. Então, a gente tem que contar uma história sobre a história porque são séries de várias horas. Não tem como contar. Tem o trailer que conta um pouquinho disso. Nós temos que gerar uma história que as pessoas comecem a conversar, que gere interesse para depois ir consumir o conteúdo e que nem o Tiago falava tem alguns que não vão ser tão bons, tem outros que são surpresas muito boas, às vezes ninguém dá muita coisa por aquilo e, de repente, vira um fenómeno da indústria de entretenimento. E um outro ponto é como... Agora foi o que eu ia falar. Tinha... Mas já esqueci. Eu vou falar já assim. Tudo bem, mas eu acho que você tocou num ponto interessante, Hugo, que é quando você pensa em entretenimento e você pensa em entretenimento de uma maneira mais vasta, acho que se você perguntar para qualquer um de nós aqui quais as dez coisas que a gente quer fazer no final de semana, essa lista já está pronta e ela vai estar sempre pronta. E ela vai incluir séries que você quer ver, filmes que você quer ver, mas ela também vai incluir tirar aquela soneca que você não conseguiu tirar durante a semana, visitar um amigo. Tem uma lista que já está completa de coisas, mesmo antes de eu querer lançar uma série nova ou um filme novo para vocês. Então, acho que tem um desafio que para mim é muito específico de entretenimento, que é como é que você consegue, quando é interessante para você, hackear esse ranking, quando eu tenho uma coisa para lançar e essa lista já está pronta na cabeça de todo mundo. E acho que tem uma conversa que em algum momento a gente vai chegar aqui, que é sobre a importância de pop culture para a gente, para você colocar um produto seu dentro do pop culture e dentro de uma agenda de importância para as pessoas, que para a gente virou a coisa mais fundamental de todas, porque senão, a lista que você já tem na cabeça vai ser inercialmente a lista que você vai obedecer. Mas e como é que você faz Stranger Things competir com o software soneca? A gente tem que ser muito bom nessas conexões para garantir que quando chegar a hora de você usar o seu tempo, você vai privilegiar outras coisas e não a lista que você já tinha na cabeça. Eu queria falar um pouco disso, Tiago, porque a Netflix, embora vocês não gostem de usar esse termo que você estava comentando antes, tem praticamente um vertical digital de publicidade que ele é análogo aos conteúdos originais da Netflix. como é esse processo de se alimentar de cultura pop e de social listening para você escolher não só o timing, mas os memes que fazem sentido e aqueles que fazem sentido e não se deixar levar pelo hype também, porque tem muita coisa o tempo todo. Eu acho que você, a gente estava conversando sobre isso, vai ser bem rico escutar todo mundo. Na Netflix especificamente, a gente, não fui eu individualmente que fiz, então posso falar com uma certa isenção de que eu acho que é um trabalho incrível, tem outras pessoas na Netflix que fazem, algumas delas estão aqui. Mas o que acontece com o social listening, principalmente para uma marca que quer ter intimidade com cultura pop, é a gente precisa, antes de tudo, entender que social listening é uma ferramenta para alimentar uma estratégia. E essa estratégia precisa existir antes do social listening, porque se você não sabe o que você quer tirar do social listening, se você não sabe o que você quer que aconteça para o business ou para a marca, você vai simplesmente virar uma marca reativa, que responde a tudo que acontece de relevante todo dia. Meu Deus, aquela piada, preciso fazer alguma coisa com isso? Então, você vai basicamente virar um tradutor de todos os memes e todos os insights de comportamento que vão acontecer. e isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai virar um reservatório de memes interpretados através da lógica da Netflix. Então, acho que uma coisa que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo, que para mim foi muito interessante, foi, antes de tudo, ter uma estratégia, depois disso, ter uma ideia e, depois dessa ideia, entender que meme, que elemento da cultura pop pode estar ali para justamente ajudar a gente a arrancar essa agenda. Porque, se você entra nesse universo sem propósito, é a mesma coisa que você ir ao supermercado sem uma lista de compras. Você vai lá, você vai ficar passeando eternamente entre corredores lotados de coisas, você vai comprar muito mais doce e bobagem do que você queria quando você entrou lá e, não necessariamente, aquela visita vai cumprir seu propósito. Então, acho que, para mim, o social listening tem mil maneiras e mil produtos que estão até disponíveis para todo mundo. Não tem... Está muito comoditizado a ferramenta, mas, para mim, a principal disciplina que a gente tenta ter é olha, tenta, segue o saquinho de lixo, segue melted videos, busca coisas novas para trazer para o repertório, mas tenha certeza que você tem um plano. Porque esse universo é muito sedutor e é muito fácil você virar uma marca reativa a tudo o que está acontecendo. Eu acho também que é exatamente isso. Acho que o social listening te gera informação e você tem que aprender a como usar isso. E tem que ser verdadeiro. Porque, se você começa a reagir a tudo, a coisas que não têm a ver com a sua marca, é o momento em que você é gongado, na verdade. Então, assim, essa inteligência de ao que você vai reagir e em que conversas você vai entrar é superimportante para cada marca. Senão, é você aquele amigo que tenta entrar na piada e fica sempre sem graça. Acho que a Netflix é brilhante nisso, mas cada marca... No meu caso, por exemplo, a Vogue não entra em nada de memes porque não é algo que tenha a ver com essa marca. A glamour entra. Então... Mas é uma decisão que é diária e é muito sutil às vezes, que você pode ir para um caminho muito certo ou muito errado. Para compartilhar, acho que duas arquiteturas que acho que podem ajudar e contribuir no pensamento. é nesse momento onde as coisas se transformam muito rápido e a gente naturalmente cola nessas transformações. Então, a gente quer acontecer alguma coisa e a gente quer também. Vai indo. Então, o que a gente tenta trabalhar muito é de, em vez de se tornar totalmente uma marca que se transforma demais, é voltar muito para a essência da marca, tirar tudo o que tem, o que fica quando tirar tudo e desenhar uma arquitetura de marca baseada na essência. Porque quando está muito próximo da essência, é muito difícil alguém também se transformar e te copiar. Porque a essência só você tem. Quando você volta muito para a sua essência, aquilo é só teu e é só verdadeiro. Então, quando você entende isso, é algo que é muito difícil de ser replicável pelo outro. Então, desenhar uma arquitetura de marca que seja muito próxima da sua essência e acaba sendo filtro para tudo que você entra ou não. Se tem a ver com a essência, entra. Se não tem, não entra, está fora. E se tiver a ver com a sua essência, provavelmente vai ser uma coisa que é única e original. Uma coisa bem humana nessa perspectiva. A outra coisa é, quando a gente está falando sobre como entrar, a matemática do jogo, a gente estava falando um pouco antes, mas a matemática sobre relevância, relevância, na verdade, é mais pessoas falando sobre uma coisa no menor espaço de tempo. Essa é a matemática. Não é mais pessoas falando sobre uma coisa. Não é mais tempo. É mais pessoas no menor tempo. É assim que se cria a relevância. Então, a gente até falava que no passado a gente fazia campanhas que começavam com um teaser, que aí depois virava a primeira semana e a gente faz awareness. Depois a gente vai engajar a Lívia. A gente trabalhou junto, trabalha junto. Tem caras traumatizadas na audiência, só para vocês saberem. Mas isso acontecia muito. Na verdade, o que acontece hoje é que as coisas começam a diminuir. O Tiago falando da experiência de, tipo, tem projetos que são um dia de ativação e deu para esse projeto, para esse conteúdo. Porque o tempo não vai aumentar, com mais gente entrando na internet, mais conexão rolando, mais gente falando, diminui essa janela que a gente tem para criar relevância. Então, acho que essas duas estruturas de voltar à presença te trazem uma diferença e acabam criando um filtro para não entrar em qualquer conversa. E aprender também qual é a matemática para você gerar esse spike de relevância. Acho que ajuda como ferramenta para o dia a dia. Porque se nós tentamos só entrar na conversa, nós já estamos atrasados. Estamos chegando e a galera já está conversando. Então, temos que trazer algo que seja muito relevante. A grande ambição é criar algo que vai ser a conversa que todo mundo vai listening. Então, para nós, do ponto de vista de criação, o social listening é importante para entender o conteúdo. é isto onde nós vamos lançar a nossa comunicação, mas é muito mais importante o social listening, o pós-social listening. Nós lançamos uma conversa, geramos uma conversação e já temos um plano para responder a diferentes rumos que essa conversa vai tomar. E, geralmente, quando nós lançamos alguma coisa que seja realmente impactante, pode gerar um backlash, por exemplo. Então, nós temos que estar preparados para isso. Previamente, já elaborar esses planos. Então, é muito... O social listening, para mim, é muito mais essa coisa de estar a entender e acompanhar do que propriamente dar tão atenção. Ai, peraí, saiu agora um negócio, um novo meme. Vamos fazer alguma coisa. isso aí? Eu acho que, para mim, o que sobra, a gente tem discutido criticamente com todos os nossos parceiros, é que tem um plano, porque o social listening não vai produzir seu plano para você. E, falando da nossa experiência com isso, a gente teve um projeto que ajudou a gente a entender muitas coisas. Acho que é um projeto que boa parte das pessoas aqui deve conhecer. Foi o nosso projeto de Xuxa para Stranger Things. Acho que ali a gente entendeu que, de fato, quando você tem um aspecto de cultura de internet, que está aliado à narrativa do show e que te ajuda até a explicar um aspecto do show, a gente achou que, talvez, embora o brasileiro adora a nostalgia, adora nos 80, tinha um aspecto curioso que era, no fim, são os anos 80 dos Estados Unidos. Tem um monte de referências ali que a gente não vai conseguir decodificar. Por outro lado, a gente achava aquilo muito sedutor e a gente entrou nessa conversa com a Flag sobre como é que a gente acha uma área de interface entre os anos 80 de Stranger Things e os anos 80 do Brasil. Acho que tem um exemplo aqui que a gente queria, enfim, para também não ficar só a gente falando, trabalho é bom para a gente refletir sobre. Acho que o trabalho de Xuxa para Stranger Things foi muito habilidoso nisso, pegar esse mundo refinado, sofisticado de Hollywood onde é tudo perfeito e colocar um pouco da nossa malandragem streetwise aqui do Brasil e funcionou porque a gente deu para a Xuxa um papel que era interagir com o principal arco narrativo da primeira temporada que era salvar Will Byers. Então acho que a gente pode dar um play no vídeo para a gente comentar em cima dele também. Peguei, peguei, peguei. Já peguei, já peguei. Não, já peguei. Já foi, Cláudia. Já está aqui. Cláudia, senta aí, Cláudia. Senta, por favor. Senta. Tá bom, gente. Olha só. Essa daqui é da Joyce. Joyce, Joyce Vieres, Byers, da cidade de Hawkins. 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 Ixi, gente, é em inglês. E a Sasha ainda nem nasceu para me ajudar a traduzir, né? Ai, Xuxa, como vai? Vou bem. Obrigada. E você? Eu quero a sua ajuda. Quem não quer? Meu filho sumiu. Peraí, gente. Essa história é triste. Meu filho sumiu. Já procuramos em todos os lugares e nada do Will. Ela perdeu o patinho. Mais estranho é, desde que ele desapareceu, coisas começaram a acontecer aqui em casa. Todas as noites, o telefone toca e eu ouço a respiração dele junto com o ruído assustador. Vixe, gente. Será que ela comprou minha boneca? Peraí, ela disse que mandou uma foto do Will. Ó, mandou. Olha, bonitinho, gente. Olha. Joyce, nós vamos fazer de tudo para ter o seu baixinho de volta. Não é não, galera? Então, ó. Se você tiver alguma informação sobre o Will, você é de casa, mande uma carta para a gente, para a caixa postal. 11666, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. É leve, hein? 666, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Vamos sortear várias das minhas bonecas para quem ajudar. Combinado? Joyce. Bem, gente, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Uau, 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 uau. Quem quer, quem quer? Stranger Things. Todos episódios na Netflix. Eu queria trazer uma coisa, Tiago, que você estava comentando comigo ontem, né? Sobre essa campanha, né? Que hoje você precisa saber otimizar o seu investimento ali de produção mesmo, por exemplo. Por essa campanha, você comentou que, tudo bem, precisava da Xuxa, mas era um fundo colorido e aí o investimento de produção era realocar esses investimentos para aquilo ter um alcance mais orgânico, né? Como que é isso na Netflix? E, enfim, como vocês trabalham? Eu acho que a gente... Eu acho que vai ser legal escutar Martini e Hugo aqui, que não vão me deixar contar uma história, uma versão conveniente da história, porque eles produzem as coisas que a gente cria junto, né? Mas o que eu tenho percebido é que a gente precisa fazer equações melhores na hora de produzir para a internet, né? Porque quando você pensa no processo de criação de um filme, no passado, você passava dois meses inserando um roteiro, depois você tinha três diários para filmar um negócio e aquele filme ia estar um mês, né? Num flight com frequência 15, né? E aquilo era quase uma obra de arte mesmo. E isso aqui, de alguma maneira, é uma obra de arte, mas pós-modernista, eu diria, porque a gente tem que ser muito específico sobre o que a gente precisa para o vídeo ser bom, né? O set de Xuxa, sem brincadeira, gente, ele era um terço desse backdrop aqui, né? É completamente diferente do que você iria imaginar como setup de produção de um vídeo com a Xuxa, né? Imagino que os cenários de Monange sejam muito mais nababescos que esse cenário da gente, mas o que é mais importante é que essa economia, porque não é economia, é eficiência, ela não imprime no vídeo, ele entrega exatamente o que a gente precisava que ele entregasse. Então, acho que é muito importante quando você pensa em criar assets para a cultura digital, é que não faz sentido desembolsos muito gigantes, não porque a gente quer ser econômico, mas porque não faz sentido para a vida que aquele asset vai ter. Uma curiosidade sobre essa campanha, o tempo de vida dessa campanha foi de um dia e meio. A gente lançou o vídeo, ele, eu não vou lembrar dos números, mas Facebook, na época, entregava resultados astronômicos, né? A gente teve 15 milhões de views orgânicos, teve um alcance orgânico de 40 milhões de pessoas, coisas que não acontecem mais, porque a gente também está sujeito aos algoritmos, mas o modelo de produção reproduziu essa clareza também, de que não ia ter um mês de gente vendo esse vídeo. Legal. E para você, Martini, como é essa otimização não só de produção, mas de mídia mesmo, porque como a gente estava falando, o alcance agora tem que ser orgânico, né? Como é trabalhar mídia para entretenimento agora nesse cenário? A Lei Hugo também pode comentar. Como comentando o Tiago na produção, esse é um projeto que se usa um pouco dessa lógica, que não é que é uma produção mais barata, é só um jeito de olhar para a forma de produzir, né? Isso não quer dizer que as pessoas vão ganhar menos, ou que... Não quer dizer isso, é só que ela se adapta para esse tipo de situação. Se a gente precisa levantar uma ideia muito rápido e a gente precisa chegar no roteiro, fazer o circo acontecer muito rapidamente, a gente tem que usar uma outra perspectiva de como encarar esse processo. e isso faz com respeitando o processo de produção, pagando bem as pessoas, fazendo um outro tipo de ecossistema que, obviamente, se adapta melhor para esse tipo de situação, enfim. Mas, é... E, para mim, esse foi um caso de bastante sucesso porque, no final do dia, é uma ideia legal, uma ideia potente que dá resultado, que não é resultado só de vivenção, é resultado de negócio, né? Com a produção otimizada, com o investimento certo, enfim. Então, é um lugar interessante nessa perspectiva. quando a gente está olhando para a mídia, e acho que Xuxa também pode ser, talvez, um caso disso, mas a forma que a gente encara é que hoje existem essas marcas que a gente trabalha, assim como Netflix, outras marcas também do mesmo porte, que são marcas que existem uma audiência grande no entorno, são marcas que têm um engajamento bastante alto. Essa relação direta com esse público, com essa audiência, faz com que a gente consiga testar melhor os nossos assets para a gente escolher onde a gente vai investir dinheiro para acelerar o nosso negócio. Primeiro que a gente consegue já entender como o nosso ecossistema reage ao investimento. Sabendo que, se eu tenho essa taxa de engajamento numa peça, se eu investir mais tanto de grana, isso vai resultar tanto de resultado no funil bottom line de negócio. A gente olhava para a mídia, até como negócio, difícil da gente... A gente olhava sobre retorno on ad spending, que era retorno que eu consigo em investimento de mídia. investimento gasto de mídia. Hoje a gente consegue chegar no retorno que eu tenho para o resultado de negócio mesmo, porque o ecossistema digital nos trouxe um processo analítico muito melhor, muito mais plugado com todas as áreas da corporação também. Então, eu visualizo que essas marcas, tendo essas audiências para a gente pré-testar essas coisas e uma estrutura forte analítica para trás, a gente acaba fazendo um investimento mais correto na hora de gastar o nosso dinheiro, que é para a gente gerar resultado no final. E é um pouco diferente do processo que a gente fazia antes, que era muito mais aposta. Pode ser que dê certo, pode ser que não, a gente se prepara muito para uma aposta. Aqui a gente tenta testar mais coisas, mais rápidos, mais rápido para ver onde vai investir. Então, começa a ser o contrário. Então, por isso que a máquina tem que agir rápido. Precisa testar mais para a gente saber onde investir o dinheiro. Não é ficar investindo para ver onde deu resultado depois. Então, acho que meio essa equação começa a se transformar. e daí que o poder da ideia é tão importante. A ideia era essa, era Xuxa, esse momento de nostalgia, de representar um programa que ela tinha. A ideia é muito simples. Então, é quase o minimum valuable product que a gente vai criar para a ideia. Então, é tipo, essa ideia, esse mesmo pensamento de startups, cara, a gente tem que tirar o que a gente precisa do essencial para produzir esta ideia. então, este novo mundo, nós temos que ter esse mindset. Primeiro, achar uma ideia que seja muito poderosa e vamos focar o que é essencial para contar essa história. E a Xuxa, o que teve, assim, que foi incrível, que foi bem no começo e inaugurou quase um jeito de Netflix comunicar, de trazer pessoas que eram rostos conhecidos, rostos B, quase, do universo do Brasil, trazer para para a comunicação de forma a aproximar esse conteúdo gringo do público. E um dos grandes desafios que nós temos com o Netflix, que Xuxa fez muito bem, tem um chefe que ele fala que ter um restaurante é inaugurado todos os dias. E Netflix agora, com todo o volume de lançamentos que está tendo, é quase esse pensamento, porque agora que já passou o Xuxa, que Stranger Things é um fenómeno, fica mais fácil comunicar, porque todo mundo já está esperando, saiu uma coisinha de Stranger Things, galera compartilhando. O grande desafio do Netflix neste momento são as séries novas, originais, que vai lançando, que ninguém conhece, como é que nós vamos conseguir criar uma história que chama a atenção para uma história que as pessoas não conhecem. Então nós temos que criar uma relevância, criar um conteúdo que vai, não, vem cá, que não pode ser um simples trailer, mas que seja algo que vai conectar e já essa conversa para depois as pessoas se conectarem com esses novos lançamentos. legal. Ale, queria ouvir um pouquinho de você justamente isso, porque o publisher, por essência, trabalha com conteúdo e conteúdo orgânico. Como é esse trabalho de você impulsionar e de você impulsionar alguns conteúdos que vocês acham que são chave nessa área de entretenimento, os conteúdos mais relevantes de vocês? Eu acho que para qualquer publisher que você converse, a questão do custo é uma questão inerente. Então, assim, eu não tenho uma campanha que seja de um dia, eu tenho produção de conteúdo para todos os dias. Então, essa curadoria e esse conteúdo tem que ser relevante o suficiente para atrair a atenção do meu consumidor e manter ele fiel e fazer com que o curto período que ele tem para consumir qualquer coisa que seja de entretenimento ou informação, ele venha até mim. Hoje, as escolhas de conteúdos, os conteúdos, eu diria que a gente trabalha são 90% orgânicos e a gente tem um 10% ali que a gente vai escolher todos os meses para impulsionar porque é onde eu quero atingir um público maior do que aquele que eu já tenho o relacionamento que eu converso todos os dias. Em geral, a gente estava conversando, a gente faz muita parceria com produtores de conteúdo, fotógrafos, marcas e esses conteúdos que têm uma dedicação que envolva não só uma dedicação maior de tempo como custo ou uma aposta mesmo ali no que seria relevante é que vão ser impulsionados. Legal. Eu queria voltar um pouco para isso que o Martini estava falando, que é a importância de você correr riscos. Quando você quer estar inserido ali na cultura pop, você ousa e ao mesmo tempo você estar sujeito a backlash e tudo. Qual que é a importância de você correr esses riscos? E eu queria saber se vocês têm algum caso de alguma coisa que não saiu da forma como vocês esperaram, algum case, algum projeto que não foi tão bem sucedido quanto imaginava. Acho que tem dois temas muito interessantes aqui. Eu acho que correr risco é um deles. Eu acho que eu tenho a sorte e talvez a sorte de ter meu chefe na minha frente. Então, de novo, vai ser mais um caso em que eu não vou poder mentir. mas, institucionalmente, a Netflix valoriza muito tomar riscos e, claro, aprender com os riscos quando eles não se pagam. Mas, mais do que tomar risco, eu acho que é descentralizar o poder de decisão. Acho que o exemplo de Xuxa, ele foi muito importante para nós internamente porque Stranger Things já tinha sido lançado. A gente sabe que tem duas semanas muito quentes ali para promover conteúdo. e esse projeto chegou para a gente na quinta-feira pós-lançamento. Já tinha quase uma semana. E eu falei assim, gente, eu adorei a ideia, mas, se a gente não lançar em uma semana, que é um prazo que eu, principalmente tendo vindo de agência, que eu jamais gosto de dar para uma agência, de novo, me corrijam, eu falei assim, olha, o único jeito que faria sentido é a gente lançar em uma semana. Eu aprovo essa ideia aqui sentado nesta mesa e já ajudo vocês a rever o roteiro aqui sem sair daqui se vocês me garantirem que a gente publica o vídeo em uma semana. Essa soltura, essa liberdade, eu não teria em 90% dos lugares. E acho que, quando você extrapola isso para coisas ainda mais sensíveis, como um post de social, você precisa reagir a uma coisa que está acontecendo naquele momento. A densidade de relevância daquilo é muito passageira. De novo, a equação do Martini. Em algum momento, vai ter um spike de interesse daquilo que vai reunir relevância e um volume muito grande de pessoas, mas, gente, vai aparecer um peixe fumante que fala na Tailândia que vai roubar tudo que você, né, toda a atenção do mundo. E é assim que funciona. A gente tem que respeitar isso. Acho que a outra coisa, né, que é, acho que é, é lidar bem com seus erros, né, e aprender com eles, mas que está ligado, tem um outro, um outro exemplo nosso que é super interessante. Eu vou, acho legal passar o vídeo primeiro, vocês olham para ele e depois eu digo o que que deu errado com ele, né. A gente pode passar o vídeo da Gretchen para a Globo, por favor. Olá, senhoras e senhores. Olá. Como é que você nos diz o que nós estamos fazendo? Oh. Essa é outra de seus filmes vampiros. Isso não é um filme. Isso é Globo. Gorgeous ladies of wrestling. Eu sou uma que é cute como o Panta. Eu sou um perigo. Eu sou um homem, pai. Você está forte e orgulhoso. Qualquer coisa, pai. não vai funcionar. Neste. Meu nome é Maria Odete. Maria Odete? Não vai acontecer. Então, The Queen of the Bumbum. Eu não sei. Você parece como Gretchen para mim. Ok. Meu nome é... é Gretchen. Você está casada, Gretchen? Casada. Casadíssima. Casadíssima. Ok. Show me o que você tem. Ai, deixa eu procurar aquela que deixa tudo mais difícil para as inimigas. I got chills. Ai. 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 meu telefone. Oi? Oi? Tudo bem? Tá bom? Ela é nosso mestre. Stranger Things. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Oi! Ai... Eu arraivei! Eu tô gostando! Magnifique! O que é que essa asinha tá fazendo aqui? Nos encontramos de novo, né, Mariadete? Ô, merda. O que é que esse episódio é disponível? É só, eu já. Ah, eu já não sei a minha. Vi, mos, ves a cor. Este episódio é disponível. Esse foi um projeto muito interessante Porque quando a gente fez, a gente começou a colocar os componentes dele Gretchen, Rita Cadillac e essa rivalidade histórica que elas têm Elas não se encontravam há muito tempo Inclusive, algumas das cenas de luta foram bastante reais Entre elas duas, foi bem divertido Mas, enfim, naquele momento no tempo Tinha uma força cultural para essas personagens, esses elementos todos Que era muito grande Só que uma das coisas que a gente precisa se acostumar Quando você está falando de pop culture É uma ferramenta extremamente poderosa E quando você consegue ganchos ali, ela te catapulta Exponencialmente para um lugar de estrelato Só que você não controla ela toda O que aconteceu, a gente tinha um calendário de lançamento desse vídeo Tudo certo, posts, Instagram stories de todo mundo Eis que Katy Perry lança o vídeo dela da Gretchen A versão específica do Brasil No mesmo dia E um acid que tinha uma engenharia ali Super precisa para dar certo Encarou o fato de que as pessoas queriam um tanto de Gretchen naquele dia E o clipe da Katy Perry já dava esse tanto para elas E foi um acid que até performou bem Mas performou muito menos do que a gente gostaria E dentro de uma narrativa que era Gretchen is everywhere Netflix, Katy Perry, todo mundo quer ela Foi menos sobre a gente Então acho que uma mensagem interessante é A gente saber também que tem uma dimensão de aposta no que a gente está fazendo Porque a gente está brincando com uma matrix aí que não é só nossa Ora vai ser muito legal, ora vai ser muito poderoso Mas às vezes um negócio desse faz a gente repensar E Katy Perry é música, as pessoas são apaixonadas, tem fãs Não dá para você competir com isso Principalmente com um show novo Talvez se fosse Stranger Things, segunda, terceira temporada dessa Nesse caso não deu Mas acho que é um bom anti-case para a gente discutir Gente, nosso tempo acabou Martini, Hugo, Alexis, tem mais alguma mensagem, alguma dica Para alguém que está começando Que quer pensar em uma estratégia de entretenimento Algum publisher ou alguma marca que quer se aproximar desse universo? Vamos lá Vou fazer um hip hop aqui então Mas acho que no final as mensagens gerais Acho que tem Primeiro acho que essa dimensão do risco É cada vez mais inerente a tudo que a gente faz agora Em todas as verticais de indústria Não é uma coisa específica de entretenimento Ou de cultura pop Mas no final a gente conseguir se acostumar com isso Porque é aquilo É sobre achar o lugar certo, no momento certo E agir rápido, corrigir rápido E se acostumar com esse processo Apostar mais, entender o que dá certo Investir mais naquele lugar Acho que essa é uma das coisas que é importante A gente conseguir aceitar mais isso Antes a gente se preparava muito tempo Para minimizar muito o risco Agora a gente deve ser mais rápido Aceitar mais o risco E depois gastar tempo potencializando aquilo que dá mais certo Então é mais no start Menos tempos preparando Mas mais coisas no início E depois sim gastar mais energia Investir na equipe que dá mais certo Que é um pouco do inverso do que a gente fazia no passado Então acho que esse é um ponto O lugar da relevância Da fórmula, da matemática É isso também Não vai parar O tempo não vai aumentar Vai diminuir Porque tem mais gente entrando nessa rede também Então a gente tem um terço do mundo conectado E ainda vem mais outro terço aí chegando Então o tempo diminui Para a gente conseguir essas janelas Então é importante a gente apostar E entender essa fórmula De menos tempo Mais gente ao mesmo tempo, na verdade E acho que é isso É geral Entretenimento tem sempre muito para inspirar, na verdade Porque foca muito E eu preciso criar um conteúdo que é relevante de fato Porque se ele não for relevante Ele vai sumir rapidamente Então acho que esse é o espaço Hoje o risco está em não arriscar Porque se você não cria algo que seja relevante Que realmente as pessoas entendem o risco Porque hoje o consumidor está bem atento Então ele sabe quando uma marca é ousada E que está a fazer algo ousado Então isso vai criar essa relevância Que o Martim estava falando E estamos a ver hoje O quão é necessário ter esse arriscar mais Porque estão criando modelos de negócio Que retiram a publicidade Tipo Spotify Eu assino Porque eu não quero publicidade Tem agora o YouTube Que tem a mesma coisa Então de que forma que as marcas Criam um conteúdo Que seja relevante Que as pessoas queiram ver Porque realmente assim A publicidade tradicional Não está a fazer o trabalho bem feito Porque as pessoas gostam de publicidade As pessoas gostam Quando as marcas se manifestam Tem que se manifestar De um jeito que seja interessante E acho que é ser fiel Ao que É verdadeiro ao que você é Então Enfim Tem milhares de fontes De informação e tecnologia E disponíveis Para você conseguir Olhar o mercado E reagir a ele E entender O que é relevante Para você produzir naquele momento Mas você tem que ser Verdadeiro Porque as pessoas vão Notar Vão perceber isso E eu acho que tem uma coisa Acho que todo mundo falou também Que quando a gente está falando De entretenimento Em geral O que a gente se diverte fazendo É o que vai trazer um resultado Então acho que é um bom termômetro também Legal Obrigada a todos vocês Pelo painel Obrigada a todos pela presença E bom evento a todos